E aí meus homens jogadores, trago mais um teste aí pra vocês do Semu Android, espero que vocês gostem, curtam, compartilhem aí, fortalece o canal com o like que ajuda bastante o canal, então Deus te já, muito obrigado a todos e bora pra mais um teste. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL